Tô vinha quê f***** Mas tem que ser tal como outra vez Tem bem f***** Bem f***** Tu tem que ter que ter que ter, tá, tu tem que ter que ter que ter, tá... Digombel, digombel, digombel Me apresento, seu dede eu sou o seu papai noel Seu presente é virada e ela caiu do céu 50 anos, 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 50 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.